Ao longo dos anos, a violência contra a mulher cresceu em casos e números. Segundo dados da Secretaria de Política para as Mulheres, em um ranking de 84 países, o Brasil está em sétimo lugar como o país onde mais se matam mulheres. Segundo psicólogos, assistentes sociais e juizados do Fórum Sandra Nascimento, outras medidas, além da prisão de agressores, precisavam ser tomadas. Foi assim que nasceu o Projeto Abraço, que foi premiado a nível nacional pelo trabalho de reeducação que tem realizado há nove anos, com agressores e vítimas e trazido resultados positivos para as famílias. O Projeto Abraço consiste no acompanhamento das vítimas e dos agressores que tem processo no Juizado de Violência Doméstica. Então, são todos casos ligados à Lei Maria da Penha, que fala da violência contra a mulher. As atividades que nós realizamos aqui são palestras e reuniões de orientação para essas pessoas. O tema principal aqui é a questão da convivência familiar e o nosso objetivo maior é evitar que novas situações de violência voltem a acontecer. O projeto criado em 2009 atendeu aproximadamente 2 mil famílias e, em média, neste local, por semana, atende 150 pessoas que estão se tornando grandes exemplos de superação. O Projeto Abraço, em princípio, ele te dá um... Poxa, eu estou sendo forçado a vir. Eu estou sendo... Sei lá... É meio de início... É um choque. É um... Né? Mas quando você começa a participar, você vê que tem pessoas bem piores. Você vê que há casos que pessoas precisam bem mais que você. E você, minimizando o teu problema, você passa, além de identificá-los, você passa a tentar se ajudar. Então, é uma boa, é uma ótima... Né? É uma porta, como eu disse, é uma porta que se abre para uma melhora. Observou-se no comportamento dos agressores que os casos estavam ligados ao uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas. Por isso, deu-se início a outro projeto, que também serve como conscientização ao tema. Então, nós vimos a necessidade de termos um projeto focado mais na questão da dependência química. E nasceu, então, o projeto Semeadura, que busca, através de conversas, não é também de reuniões, de palestras, busca uma conscientização, principalmente por parte dos agressores, de que precisam de ajuda na questão do tratamento da dependência química. Inúmeros, inúmeros casos de vítimas, mulheres, chegam até nós, dizendo que o marido é um excelente trabalhador, um excelente pai de família, um excelente marido, enquanto não bebe. Depois que bebe, aí torna-se violento, agressivo com os filhos, com a mulher, e aí acaba batendo as nossas portas. Qualquer tipo de agressão ou violência deve ser denunciado. Com apenas três números, você pode fazer a sua parte e salvar uma vida. Nós podemos evitar que algo pior venha acontecendo no lar, porque não agir. Então, as pessoas podem nos procurar, dependendo da situação, a gente pode inserir as pessoas a participarem do projeto, desde que, claro, isso seja voluntário, não teria como ser uma coisa impositiva.